Galera, e a gente continua aqui no sítio, a nossa amiga Lucinha, olha aí, olha como ela é grande, o bebê está do tamanho dela, maior do que ela, o seu Abdi pegou um besouro aqui, segundo ele é um adivião, como é seu Abdi? Adivião, adivinha para onde é a Bahia, mostrou, onde é Pernambuco, olha, Pernambuco, para onde é? Pergunta a ele quando é que a gente vai ganhar na bateria, quando é que a gente vai ganhar na bateria, balança aí a cabeça, cabeça ou rabo, não é a cabeça dele não, não é a cabeça dele não, aí ele balança a cabeça e o seu balançou o rabo né? Ele lá, rapaz, que história é essa de seu Abdi, olha aí galera, é um besouro, diz ele que é um besouro, é adivinhão né Zavio? Adivinhão, adivinhão para onde é o setão, vai, olha, mostrou, mostrou, setão não é? Foi, setão, o bicho é adivinhão mesmo né? A beira da praia, para onde é? Olha, mostrou, olha, vai vendo Zavio, é adivinhão mesmo, é adivinhão, é adivinhão Galera vai, pergunta aí galera, fala pergunta aí ao besouro, pergunta aí, quando é que vocês vão ganhar na loteria, não é Zavio? É, aí ó, ele está mostrando, vai com aquele lado aí, quando o cara quiser ele faz Isso é um besouro ou um peão? É um besouro, chamado adivinhão Adivinhão, olha que conversa Adivinhão, você está brabo, é adivinhão? Brabo Ô mulher braba, não tem nem tamanho as duas, mas é brabo as duas, você é brabo sabe Ela fica abusando o menino Né Adivinhão? Por que você não olhou para aqui? Porque é, está pagando Ele está pagando É na roda, viu? Ó É brabo, é brabo Que é isso rapaz? Adivinhão Cadê o adivinhão, seu pedido? Cadê a dona Lucinha? Cadê a dona Lucinha? Cadê a dona Lucinha? Está onde? Cadê a dona Lucinha? Está onde? Vai mostrar, vai mostrar Eu quero ver se ele não vai adivinhar Vai adivinhar Já mostrou Cadê? E essa coisa que ele tem, né seu Abdi? Galera, eu realmente não sei que bizarro é Segundo seu Abdi, é um adivinhão Mostrou Mostrou Não, não torça a mão Mostrou É Qual é o número da lota? A Mega Sena Para a gente ficar rico É, faça aí Mostra aí Uma Duas Pergunta onde é que está a Dio Quatro, onde está a Dio A Dio é braba A mulher é braba, né? Vai mostrar A mulher é ignorante A mulher não tem nem tamanho Mas é braba Mostrou, Daniel Foi aí mesmo Rapaz, adivinhão, hein? Pergunta aí qual foi o ano que o seu avô morreu Qual foi o ano que o meu avô morreu? Mostra aí Mostra aí 74 74, hein? Ele foi de 70 para cima ou foi de onde? 70 para cima Está aqui no seu, né? Está vendo? Besouro desse Esse é um besouro adivinhão bom danado E é, né? É, o cara com ele na mão adivinha tudo na vida Eu estou vendo aí um peão rodando Não estou vendo um besouro, não Não é, Daniel? Estou vendo um peão rodando Não estou vendo um besouro, não É, só está ele na terra, né? É? Só está ele de novo É, não pode matar, não Não, mas ele fica grandão para adivinhar mais ainda É Ele agora está novo Ele adivinha um pouco Mas aqui mais uns dois anos E é, né? Ele está adivinhando tudo Esse daí tem mais ou menos quantos anos? Tem uns 14 anos 14 anos? Mas o que? Mais seis Aí com mais dois É, mais dois Aí vai ficar 14 Oi? Fica 16 16 Quando ele estiver com 16 anos Já está ficando maior Está ali Está ficando maior É, né? É E ele também manda se inscrever no canal A galera é vassoura do tamanho dela Maior do que ela Como é, Sérgio? Ele manda se inscrever no canal Sim Adivinhão Então, adivinhão Faça o povo Diga ao povo para se inscrever no canal É, qualquer coisa pergunta a ele Para ver se ele não diz Sabe, ele pergunta a ele Onde é o povo Está mais assistindo a gente No canal Qual é o canto que está assistindo mais a gente Nos canais? Mostrou para o lado de Maceió Tem os meios de mundo ali E é, né? É o Japão E é, né? Rio de Janeiro Ah, ok Então, o Japão É, fica para aquelas outras bandas ali Que ele está mostrando Naquela banda da Kulá É, aquela banda da Kulá Agora, para essa banda daqui Qual é o canto mais, senhor? Pernambuco Pernambuco, né? É É mesmo Está vendo, Alucinha? Essas histórias Essas histórias antiga Sim, diga aí E de dia Qual é o canto que assiste mais a gente Olha Toda parte Toda parte Toda parte Olha Malque Que beleza Olha, está vendo toda parte Está vendo? Está mostrando Está vendo? Está vendo? Aí adivinha mesmo Fica que nem o senhor Rodando assim, né? Rodando, vai dando, vai dando Até chegar o tempo Malque, rapaz É Rudeando Para o tralho, né? É, para o tralho Olha Está vendo? Parou Mostrando a beira da praia também Lá na praia Está curtindo a gente Está curtindo a gente Ok Agora o setão, ué É, né? É Rapaz, interessante Ele adivinha mesmo Adivinha É, é certo Então, se ele vai adivinhar assim Qual é o dia que a gente vai morrer? Vai adivinha 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 Mas ele não quer dizer, ué Está vendo? Balançou Balançou o que não quer dizer, ué Rodou, rodou Dizendo que não No caso, ele está dizendo Que a gente vai morrer um dia, né? Um dia Mas custa muito Tu vai para onde? Eita, menino Galera, que bizarro Segundo o seu Abdi É um adivinhão Hoje é um adivinhão Canta uma música para ele Canta uma música para ele Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Então você chega e está dormindo com essa música Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço E o cansaço Que me domingou A minha vida Se é escurecero E o final da corrida Chegou Eita, então ele vai dizer o final da corrida É, ué, pronto Eita, vai dizer o final da corrida Chegou, está vendo? Está mostrando para o meu lado Eita, o seu Abdi Lascou Oxe Agora lascou Agora que foi fogo Jogar o bichinho no lato Manda ele morar no canto que ele estava, né? Bota ele lá no buraco Vou botar ele no buraco onde ele estava Bota ele no buraco Aqui é adivinhão Quando nós precisar dele Nós vem de novo, né? Para adivinhar alguma coisa, senhor É, nós vem de novo Manda ele ficar aqui morando Morador Morador Está vendo, galera? Isso aí o Abdi Cobriu ele de palha ali Para ficar escondido É, mas o Abdi Ficar escondidinho aí, Manda De vez em quando nós vim Ajeitar ele Manda ele adivinhar mais É o tal do adivinhão mesmo, senhor Se o adivinhão é aquilo ali Ô, D. Luciano A senhora já viu falar no adivinhão? É, não Não? Eu já vi esse bicho Mas eu sabia que ele adivinhava, não Eu sabia que tem essas histórias Que é adivinhão, né? Eu sabia É o adivinhão mesmo A palavra é essa aí, ó É, né? Adivinha tudo Que o outro cara quiser Mas o quê? Agora eu peço Para que ele pegue Nenhum também Você sabia, né? E é, né? Você sabe de verdade Que o senhor já foi curado O senhor é curado de cobra, hein? Já A cobra que me mordei Ela quem se acaba E é? É, não mordei não Mas o quê? E no canto que eu tiver Ninguém mata uma cobra A cobra que o senhor Pegar, o senhor cura ela Poxa, pode ser dura Do jeito que for Eu faço ela esmolecer Só a mão Mas cobra mesmo, né? Outras cobras não Eu sei Certas qualidades O cara se disser comigo Eu sou abusado Eu me levanto Com qualquer um, senhor Daniel Eu sei disso Se o senhor levanta Não precisa dizer não Que eu já sei Eu já sei que o senhor se levanta É E eu não sei que ele se levanta Ele fica dizendo que se levanta Eu sei, senhor Daniel Não, ele é curado de cobra Qualquer cobra que ele pegar Eu não posso ver uma cobra, não Qualquer cobra que ele pegar Ele faz ela Morrer, né, senhor Daniel? É, fica mordo Não mato não, mas ela fica mordo É o quê, Dan Lucinha? Aquela cobra daquele dia Quando ela foi, hein? Quando ela foi? É Foi-se embora Agora a gente, ela nadou e Lá por aí Procurou o destino dela, foi Saiu nadando Foi, Zandia Uma poesia Cadê ela? Cadê ela? A grande Ela estava indo do beco Do beco? Desse beco aí da casa Beco? Vou dar seu abdia lá para pegar ela É, eu vou ver Entra lá no beco, Zandia Oitavo beco É muito exigente É? O seu beco é laiga? O seu beco é laiga? O seu beco é laiga? Pera aí, seu beco Deixa eu tirar do som Olha, galera Se inscreve no canal Explora, não assina a ideia Olha só para mim Tamanho de gente O menino é maior do que ela Arranca tudo aí, homem Tem que arrancar tudo aqui Tem que arrancar tudo aqui Olha o demão lá, galera Limpando matinho O homem é bom na limpada do mato O senhor para achar o adivinhão O senhor vai ter o pé do Jango Olha aqui, olha Vamos plantar ele O servidinho pode arrancar tudo aí O servidinho pode arrancar tudo aí Não Arranca, mas planta no outro canto Ali na Aqui se ficar pouco apoio Aqui é melhor de não criar a cobra Olha, escuta A gente depois arrancar ele O senhor cria a cobra, seu beco? Não Olha, isso aqui não é mato não Olha, Dã Lucinha Olha, aqui, olha Olha, Dã Lucinha O servidinho disse que O senhor abdinho disse que é curado de cobra Ah, tem jeito que é, né? Não, ele disse que qualquer um Ele pega assim e Né, Sandinho? Vai dentro do espaço ali de sombra Tá apertando, ajeitando, ajeitando E aí, olha E aí, né? Leva tu, agora Pra aqui Galera, se inscreve no canal Explorando o nosso Nordeste Sabidinho e o besouro adivinhando Eu nunca sabia que ele era adivinhando É doido que ele adivinhou um dia pra eu ganhar na Mega Sena? Não era? Mas Pelejou e ele não adivinhou O que? O besouro Doido que ele adivinhasse quando era que a gente ia ganhar na Mega Sena? Não aprendeu, né? Pelejou e ele não adivinhou Sabidinho não fez ele adivinhar Canta uma poesia Uma poesia pro besouro adivinhão Cantar pro besouro, né? Sim, pro adivinhão Uma rima, uma rima É o que? É o que? E é, né? Ganha, o pessoal ganha naquela loteria aí Ali perto da Baixinha Do Luzardo No centro E tem a roda de sal, né? Hum Aí tem a roda de sal, né? Aí tem a roda de sal 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 É É, tá vendo vocês me inflamando aí E hoje acordaram brabo as duas As pantinhas dela aqui Ela nem botou água ainda Mas já cansou a mulher Ixi Maria, meu Deus Tá vendo? Que ele fica brincando também aí O ventinho desse, gostoso Aqui no sítio Aí Isso aí Alguma coisa aí Uma planta E essa aí Isso aqui é de De uva Valeu, galera Se inscreve no canal Explorando nosso navio Esse abonete tá ali Tá deitadinho ali Oi 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 60 bacalhas usadas Nessinha que a ponte Levou um ladrão Porque roubou a vela De uma jangada Isso foi dado e contada Pelo homem ringoroso Já vi lá De uma teimoso Que pra roubar Tinha jeito Já vi serviço bem feito Já vi bom Já vi gostoso É o homem Tá vendo ainda Tá vendo É o maior poeteiro do passo Ele vai trazer Ele vai trazer A safona Violão Ele vai trazer A gente já trouxe o sabonete Ele vai trazer o violão Não é, Sabrina? Violão Ele vai trazer o silêncio Ele vai trazer o silêncio Obrigado.